Seja bem-vindo a mais esse vídeo do radiestesia.net Eu estou aqui em meio a gravação de vídeos aqui para o próximo curso que eu resolvi dar uma parada rapidinho porque eu queria falar de um assunto aqui para vocês que pode ajudar muita gente, porque muita gente tem dúvida, ok? Que é como é que eu posso utilizar a radiestesia para a localização precisa dos chakras, por exemplo, ou de pontos de acupuntura, ok? De pontos energéticos em geral. Muita gente tem essa dúvida. Então, nós vemos uma série de textos onde se fala de uma localização aproximada de chakras. Porém, para determinados trabalhos, nós precisamos de uma localização bem mais precisa. Um trabalho, por exemplo, de cromopuntura, de cromoterapia mesmo, ok? Tem canetas que elas têm um foco bem mais fechado, ok? Então, nesse caso, nós precisamos de uma localização realmente mais precisa. E como é que nós podemos utilizar o pêndulo para a correta localização? Nós selecionamos mentalmente aquilo que nós queremos localizar. Vamos supor que eu quero encontrar o chakras... Eu quero encontrar o plexo solar, ok? Então, eu sei que ele fica acima do umbigo, entre o umbigo e o chakras cardíaco, ok? Então, eu vou aqui com o pêndulo para localizar o plexo solar. Observe que aqui o pêndulo começa a girar. Aqui é a correta localização, neste caso, Aqui é a correta localização, neste caso, do plexo solar. Ok? E eu posso ir um pouquinho além, né? Uma vez que eu localizei, eu posso, inclusive, deixar o pêndulo aqui e perguntar para o estado desse chakra. Eu utilizo uma convenção bem simples, no caso. Quando ele oscila, indica uma normalidade. Quando ele faz um movimento horário, indica um excesso de energia naquele local. Quando ele faz um movimento anti-horário, indica uma deficiência de energia naquele local. Eu acho que é uma maneira bem simples de nós entendermos a questão, ok? Por que essa localização é importante? Porque nós aprendemos, por exemplo, quando nós vemos uma revista, um livro, o chakras complexo solar, ele fica quatro dedos acima do umbigo. Primeiro, não são os seus quatro dedos, né? Sejam os quatro dedos no caso da pessoa, e não são exatamente quatro dedos. É uma média, ok? Mas quando nós vamos fazer uma aplicação precisa, nós precisamos também saber de forma precisa da localização. Se eu quero localizar um ponto de acupuntura, e no caso do ponto de acupuntura, quem faz acupuntura sabe que isso é muito determinante. A correta localização de um ponto de acupuntura, em grande parte dos tratamentos, é a diferença entre o sucesso e o fracasso, ok? Então nós podemos também utilizar a radiestesia para a correta localização. Vamos supor que eu quero localizar, por exemplo, o EC12. O EC12. Então é a mesma coisa, eu vou focar a mente e vou seguindo com o pêndulo até o momento que ele indica para mim a correta localização do ponto na pessoa. Neste caso, eu posso também seguir com o dedo aqui, eu vou puxando o dedo até o momento que ele indica. Ok? Ou diretamente com o pêndulo. Então é o momento que ele indica para mim o local. Um outro exemplo, eu posso seguir, por exemplo, eu estou procurando o estômago 36, ok? Então eu posso apalpar com o dedo e focar para o meu pêndulo indicar para mim o momento que eu estou com o dedo sobre o ponto. Então eu vou, no momento correto, o pêndulo faz o movimento, no caso, horário, que indica que foi encontrado. Agora eu posso perguntar do estado energético deste ponto de acupuntura, certo? Neste caso, ele indica uma deficiência de energia no meridiano de estômago. Então eu espero que este vídeo lhe auxilie na utilização da radiestesia em consultório. Ok? Gostou deste vídeo? Então se inscreva no nosso canal, dê um joinha, compartilhe este vídeo. É muito importante para que outras pessoas também saibam do nosso trabalho. Tendo dúvidas, se você gostaria de entender alguma coisa em radiestesia, nos envie um e-mail. Sempre que eu tenho um tempinho, eu procuro responder alguma dúvida de internautas. Ok? Então, até mais!